Uma santa dessa não quer uma santa por favor Ela é feliz toda hora e ela é feliz também Com toda certeza ele é a mãe e ela quer bem Quem tem uma santa dessa não deve nada a ninguém Olha esse casal de bem deve ter vindo distante O doutor ao lado dela é sua pedra de brilhante E você se apaixonou nesse corpo eletrizado Creio que ele é constante e é um doutor chanceler Sua mulher é querida pois não é uma qualquer E ele com essa barbuna e apaixonou a mulher Olha tá vendo essa mulher ele ama sem existem medos O coração dessa jovem é cofre de mil segredos Que escancaram no toque das digitais do seu dedo Ele se escuta e se rende o estucatado de repente Ele é nobre e ela é bela ou que casal tão decente E depois de tudo ele deixa em cinquenta reais pra gente Vai doutor diga pra gente e me fale de onde são Argentina Eu argentino ele é brasileiro Você é da Argentina É dobre amigo e patrão E de fusca com relíquia E ele tem a coleção Meu doutor que tem razão Tem pensamento profundo Ele é da Argentina Eu comento isso num segundo Onde Maradona foi o jogador melhor do mundo Vai falar cada segundo Eu acho bem legal É esse casal tranquilo E eu cantando aqui normal E a Argentina com o Brasil Vai chegar na final